Quer saber como foi a prova da Polícia Civil aqui do Ceará? Então fica comigo nesse vídeo. Fala estudante que é o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho. E no vídeo de hoje eu vou comentar como é que foi a prova aqui de investigador, né, da Polícia Civil do Ceará. Acabei de fazer essa prova, vou comentar aqui, contar pra você como que foi. Mas antes, você lembra de se inscrever nesse canal, que é importante. Se você gostar desse vídeo, deixa a tua curtida, que isso é muito importante. Combinado? Bom, vamos lá. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu faço uma prova da Banca IDECAM, é que eu tenho saudades da Banca CESP. Porque, olha, uma prova nada a ver com o cargo, muito diferente do que a gente está acostumado a fazer aí para a área policial. Eu não fiz a de escrivão que foi ontem e o pessoal que fez me relatou que foi uma prova, assim, tranquila dentro do que era esperado. Agora, a de hoje eu assisti uma prova totalmente fora do padrão. Eu até comentei aqui que quem realmente estava estudando para essa prova, se dedicando, deve estar chorando agora, porque foi uma prova muito caprichada no sentido de aumentar o nível. Essa não foi uma prova que eu fiz, né, que eu chamo assim competindo, uma prova que eu aproveitei o rebote aí da PC Alagoas para fazer. A de Alagoas, sim, eu fiz, né, estudei direcionado para ela. Essa não, e até fiz para fazer uma prova de uma outra banca, né, que não seja a Banca CESP também, não gosto de ficar me viciando, é uma prova. Uma determinada banca, na verdade. Mas, estamos aqui, eu falei, vamos fazer essa prova. E até para dar esse feedback para vocês e estar nesse jogo aqui que eu acho muito interessante. Então, fiz a prova. Português é informática ali, né, estava dentro do padrão. Agora, tinha uma questão de português lá, de lógica, que quem já viu essa questão, coloca aqui para mim, que eu nunca tinha feito. Talvez você que já estava estudando aí, focado na Banca IDK, você tenha feito alguma questão parecida, achei uma questão nessa. Aquela questão que você olha assim, oi, para onde é que vai? Quem é que passou aqui? O que ele está pedindo mesmo? Informática, padrão IDK mesmo, né, muita cobrança de atalhos, né, tecla de atalho para tudo quanto é lado, do Windows, do Linux, as questões ali do Writer, do Calc, estavam bem tranquilas. Então, a prova de informática, eu achei, realmente, né, estava no nível esperado. Lembrando, quando eu falo que é tranquilo, né, porque estava fácil, né, assim, está dentro do nível esperado. Agora, quando entrou em direito, foi legal. O que aconteceu, né? Eu comecei a fazer as questões de direito ali, e depois de uma hora que eu estava fazendo as questões de direito, eu levantei a mão, chamei a fiscal, falei, olha, trocaram a minha prova. Essa é uma prova de delegado. Brincadeira. Mas essa é a mentalidade que eu tinha ali na hora da prova. Até pelo próprio conteúdo, né, eu já achei o conteúdo desse concurso muito puxado. Uma cobrança de uma legislação extravagante muito maior do que a que vem sendo cobrada para a área policial, e não só de legislação extravagante, porque você cobrar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, direito constitucional, você cobrar normas constitucionais para quem vai fazer um concurso de escrivão, para quem vai fazer um concurso de agente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E não só. Essa prova foi uma prova recheada de jurisprudência, muita jurisprudência, e, assim, jurisprudência STJ. Cara, tinha muitas, mas foi todas as matérias de direito, tinha o seguinte enunciado. De acordo com a jurisprudência do STJ, julgue a alternativa incorreta. E o que você percebe, que eu sempre falo do nível de prova também, é da forma como eles perguntam. Então, quem está estudando para delegado, acho que já, acho que teve mais facilidade ao fazer essa prova, e já está ambientalizado com essas perguntas, muito no juridiquês ali, vamos chamar assim, muito puxado na parte de expressões, um vocabulário da área jurídica, que, numa questão que você faz ali, que é comum para a gente, escrivão, não tem esse juridiquês, caprichado ali, essas expressões. Então, uma das vezes, você tinha ali, nas alternativas, a literatura ali, a literalidade, a literalidade da jurisprudência, com o mesmo linguajar. Então, foi uma prova muito puxada nesse sentido. Eu acho desproporcional ao cargo, e, é claro, até a remuneração. Então, se você cobrar, sei lá, mais puxada para o policial legislativo do Senado, que vai ganhar 20 mil, até que vai, até porque você vai ter uma concorrência altíssima e tal. Mas, né, não menosprezando o cargo, mas falando das atividades. Poxa, se você pegar aquela prova e falar assim, pô, de tudo que foi cobrado aqui, o que exatamente é que você, que o agente, o investigador, o escrivão, vai utilizar no dia a dia? Pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Então, eu achei uma prova muito forte. Você vê as provas, por exemplo, que a gente fez agora da Polícia Civil de Alagoas, da Polícia Civil do DF, você tinha ali a banca, saiu, né, cobrou questões fora digital, teve erro de enunciado, mas você não pegava nenhuma questão, né, que você falava assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui para a área policial. Esse concurso foi totalmente diferente. Um curso muito atípico. Parabenizo a banca, pelo menos na minha, na minha escola, pela organização. Eles implementaram, né, a IDECAM implementou um novo sistema de segurança que é interessante, que eles, né, tiram uma foto do candidato ali na, né, durante a prova, faz a verificação na hora da, da questão da, da biometria. Então, acho que isso foi uma medida interessante que eles estão implementando aí. Não sei se concursos anteriores, eles já faziam isso. Se você já fez uma prova aí da IDECAM, comenta aqui para mim. Quem fez, acho que por isso é parar, né, pode comentar aí se já teve esse procedimento de segurança. Então, assim, foi bem organizado, mas a prova em si, novamente, eu achei totalmente desproporcional. Até pela cobrança, por exemplo, da discursiva, né, foram quatro questões discursivas abertas. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Uma foi, duas cobraram de legislação extravagante, três, né? Uma foi de direito constitucional, perguntando ali sobre os direitos sociais, para você falar um direito social e um direito do trabalhador, e aquela pergunta que não tem nada a ver, né? Assim, cite um direito social e justifique por que ele é um direito social. Dá vontade de escrever, né? Porque está na Constituição, no capítulo dos direitos sociais. Uma justificativa ali meio forçada, eu achei. na de lei de drogas, né, caiu ali também, e olha que interessante, para você responder a questão de lei de drogas, acho que a primeira questão, pelo menos na minha prova, você poderia utilizar como embasamento duas questões que caíram lá na prova objetiva. E também era aquela questão, né? Se você não soubesse essas duas questões, você com certeza não saberia responder essa questão aberta ali da discursiva da lei de drogas. então você poderia utilizar o embasamento que teve lá. Mas o pedido de justificativa é um pedido, novamente, que eu acho, assim, muito nada a ver, né? Você justificar. Ou, na verdade, às vezes, eles estão pedindo para você citar ali, para você ter um embasamento mais forte, você vai ter que citar o artigo, sabe? A lei mesmo. Então, fica um pouco complicado você fazer isso, porque você vai ter que saber tudo da legislação extravagante. você tem que decorar todas as leis. Então, eu acho, sabe, não acho uma discursiva também muito inteligente. Outra questão discursiva, então, lei de drogas, constitucional. A outra foi, cara, sobre uma questão de doutrina, sobre, para você justificar, né, suspensão condicional do processo ali pelo Ministério Público. cara, não é uma pergunta que costuma cair em questões de prova de agente, mais uma vez, né? Ele ainda falava para você fazer uma crítica, né, com relação à questão ali do Ministério Público. Muito nada a ver. E a outra foi sobre, eu tenho que lembrar que é a última, porque você não pode sair com um caderno de provas, né? Aí eu acho totalmente descabido, falha gravíssima da banca. Eu acho, assim, é um direito do candidato ter o seu caderno de provas, é importante isso. Até porque você sai, né, pô, você traz o seu caderno, é um instrumento de estudos que você tem, é uma forma de você ter uma segurança sobre, né, a própria prova que você fez. Então, isso eu acho um procedimento totalmente descabido da banca, você não poder levar o seu caderno de provas em horário nenhum, né? Você não vai poder, você pode ser o último que você não vai poder levar o teu caderno de provas. Então, eu acho isso horrível, horrível mesmo, porque isso, né, fere os nossos direitos. Como eu falo, o caderno de provas, poxa, você tá ali, você tem que levar ele pra casa, né, pra você poder estudar e pra você poder também depois argumentar. Então, nesse sentido, muito ruim essa postura da banca também. Mas, enfim, essa foi aí a minha visão, a minha, né, observar, minhas observações com relação atenção a essa prova. Eu quero ouvir de vocês agora, né, lembrando que eu falo aqui não é a verdade, é a minha percepção a respeito da minha experiência com relação àquela prova que foi feita. Então, analisando, já vindo aí de várias provas. Agradecer todo mundo que eu encontrei ali no pré-prova, né, receber esse carinho de vocês é muito legal e estar acompanhando vocês nessa jornada pra mim não tem preço. É sensacional poder estar participando disso com vocês. Então, é muito bom quando eu encontro com vocês lá no local de prova, vocês me dão feedback, a gente fica conversando ali, no pós-prova também. Então, com quem eu conversei no pós-prova também teve a mesma percepção que eu. O pessoal até falou que a descrivão foi mais tranquila, mas eu quero ouvir de você agora que fez essa prova. Comenta aqui pra mim. Beleza? Então, fechamos aqui mais uma missão e agora vamos entrar na missão Polícia Civil do Paraná. Essa eu vou pra valer. Então, quando eu vou pra valer eu sempre falo aqui com vocês. Vai ser ali no início de outubro. Vamos ter, a partir de hoje, quatro semanas pra essa prova. Então, vamos fazer uma revisão caprichada, se aprofundar nos conceitos e eu tenho até uma meta pra essa prova que eu vou compartilhar com vocês em um próximo vídeo. Lembre-se também de deixar seu comentário, se inscrever no canal, deixar o teu like aqui também que é muito importante e nós seguimos juntos nessa jornada. Vamos juntos e até o próximo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.